Um boletim divulgado na última sexta-feira pelo Tesouro Nacional coloca em dúvida a forma como várias prefeituras de Santa Catarina gastam o nosso dinheiro. E na capital a situação parece ser ainda mais grave. O repórter Pedro Cunem tem mais detalhes sobre essas informações. Pedro, uma boa tarde pra você. Como é que andam as nossas finanças? Oi, Udiane. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem. De acordo com esse boletim, as finanças já estiveram melhores. O boletim do Tesouro Nacional diz que Florianópolis gastou 71% do seu orçamento com gastos com funcionalismo público. São salários, pensões, aposentadorias. A nossa capital é a segunda que mais gasta com isso no país. Está atrás apenas de Macapá. São Paulo, em 2015, foi a cidade que apresentou o melhor índice, 42%. Abaixo, inclusive, da média nacional, que é de 58%. Esse estudo também mostra os índices de municípios com mais de 200 mil habitantes. E aí a gente consegue ter um panorama de como anda a situação no nosso estado. A gente preparou uma tabela, vai mostrar isso pra vocês. Florianópolis está em primeiro lugar, ali com 71%, como a gente já falou. Em seguida vem Joinville, com 63% dos gastos usados para pagar os servidores. Blumenau tem 55%, Chapecó 52%, São José 51%, Itajaí 50% e Criciúma 46%. E pra gente poder esmiuçar melhor esses dados, a gente preparou outra tabela com outra pesquisa, dessa vez feita pelo jornal Nexo com o Instituto Metrópole. E mostra exatamente em que setores que esse dinheiro foi gasto. O orçamento de Florianópolis é de cerca de 2 bilhões de reais. E a gente chama atenção pro primeiro item da tabela. Florianópolis gastou muito mais com administração. Foram 23%, 23% em cima desses 2 bilhões. O que equivale a 799,21 reais por cidadão. E esse índice é mais grave porque ele é maior do que em 90% dos municípios do país. É um sinal de que alguma coisa não anda bem. Por isso eu quero falar com o Prisco agora, porque a gente sabe que a lei de responsabilidade fiscal delimita um teto de gastos de 60% do orçamento para os municípios para gastar com pessoal, com funcionalismo. E nessa época de transição política, Prisco, como isso fica, hein? Prisco, boa tarde primeiramente pra você. Tudo bem, Ediane. É isso mesmo, Pedro. Muito boa a reportagem e pertinente a advertência. Sim, porque sabemos que pela lei de responsabilidade fiscal, o limite de gastos das prefeituras é de 60%. Florianópolis não apenas é a segunda capital que mais gastou com folha de pessoal no país, mas temos também Joinville, o maior município catarinense, acima do limite, com 63%. E lá o atual prefeito, o do Dele, foi reeleito. E quem extrapola, e isso estamos falando referente ao exercício 2015, pois muito bem, quem extrapola isso e fere frontalmente a lei de responsabilidade fiscal pode ser incluído na lei da ficha limpa, ou seja, torna-se inelegível. Aqui César Souza Júnior sequer disputou a eleição. Sua gestão, infelizmente, foi uma das piores da história da capital nas últimas décadas. Ele tem projeto de deputado federal, vai ser uma dificuldade, porque é de 60% para 71%, é uma margem muito grande. Outro detalhe a ser colocado com relação a Joinville é o seguinte, é que Joinville é apenas 3%. Certamente o prefeito Udo Dele vai questionar o quê? Ah, que algum item que é colocado como gasto de folha, na verdade é investimento e vai tentar se escapar de ser alcançado pela lei da ficha limpa. Outro assunto, mudanças no colegiado do governo. Vou ser breve que eu estourei o tempo nesse primeiro tema. Pois muito bem, o presidente estadual do PSDB, deputado Marco Vieira, não sabe de nada. E não sabe mesmo, porque todas as conversações que estão sendo feitas no âmbito do PSDB não passam por ele, que embora seja presidente do partido, não é interlocutor. Nem na sucessão da Assembleia, nem nas mudanças do colegiado, onde a ideia do governador Raimundo Colombo é incluir o PSDB no governo. E já existem duas possibilidades concretas, dois deputados estaduais. No caso, Leonel Pavan, na cultura, esporte e turismo, no lugar de Felipe Melo, que é do PR, partido que é presidido no Estado pelo seu pai, deputado federal Jorginho Melo. PR que quase fez com que o governador perdesse a eleição em Lages. Seu berço político, seu reduto eleitoral. Isso desagradou profundamente o governador. Então, saindo Felipe Melo e muito possivelmente entrando Leonel Pavan, que foi prefeito do Balneário Camboriú em três oportunidades. É o balneário mais requisitado do país e, portanto, tem uma experiência nessa área turística. E na saúde seria o médico, neurologista, também deputado estadual, Vicente Caro Preso. Isso porque João Paulo Kleinbing já definiu o projeto de candidato à reeleição e deseja retornar à Brasília para o exercício do mandato de federal.